Tu és a minha luz Ao teu lado estou Segura em tuas mãos Sem nada te merecer Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vives tuas E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre rendarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Oh, 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 oh Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia! Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Do céu pra nos buscar Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata 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 Senhor Jesus Maranata 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 Maranata